e aí galera beleza mano estou aqui pra mais um vídeo aqui no meu vídeo aqui no link e hoje eu vou jogar aqui galera porque esse jogo não é na frente o 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 ... ... ... ... ... ... Queijo! Muito bom! Não é espérante! Não! 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 Música Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. 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 E o que eu estou falando? Eu não vou dar atenção, mas eu vou dar atenção. E o que eu estou falando? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E galera, o vídeo está ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado. E o vídeo até mais aí. Tchau. E tchau. O vídeo até mais aí.